Japão e Coreia. Eu não sei vocês, mas falar o nome desses dois países desse jeito juntinhos me faz lembrar disso aí, ó. Repensa! Repensa! Então acho que dar uma passada nos dois lugares antes da Copa do Catar pode dar sorte pra gente, não é não? Então bora nessa! Dia 2 tem Brasil e Coreia e dia 6 Brasil e Japão. Já bota o alarme aí que vai ser tudo cedinho, cedinho, hein? Tá no coração? Tá no Sport TV!